Música Quer desafiar? Não tô entendendo Mexeu com a Xoxa da 6 Vai voltar com o Vida Ardeiro Boa noite galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos na cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, irmão Tô daquele jeito Não fiquem do Goiás Do ele não, rolei aqui agora Aquele rolezinho de faculdade Faz tempo que eu não colo na porta da faculdade Tava de férias A última faculdade que eu colei foi o fluxo Dos universitários Mas lá é um caso a parte, tá ligado? Lá é fluxo E agora não vai passar na frente da faculdade Olha o radar aqui Vamos ficar ligeirão Dar dinheiro pro governo, hoje não Até rimou Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal Deixa aquele like monstro Vai dar aquela força É de graça Cê vai me ajudar grandão Deixa aquele like Quem tá gostando do vídeo Vamos juntos Deus do comando Vamos chegar lá Tá aquele jeito Vamos ver O que que nós encontra Vamos ver se tá estralando o bagulho Só vamos, moleque Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade Não esquece de tá acompanhando lá nas redes sociais do canal Pra você tá sempre ligadão no que tá acontecendo O Snapchat tá aí A página do Face Só seguir, moleque Tamo junto Só virar o Vou acelerar aqui pra vocês Pra não chegar logo Caralho Vai levantar a voz Essa porra O bagulho tá berrando ou não? Deixa eu baixar da viseira, mano Muito vento na cara Acelerando o bagulho, né, mano? Só vamos Vamos ver se tá cheio de novinha lá Se tá, não tá Não sei Vamos descobrir junto Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Vocês são foda Uma duzentos mil Quem diria, hein? Nossa senhora, modoca Esse bagulho berra demais, mano Tô surdo já A ideia Cê é louco? Essa é minha moto, caralho Pra quem não sabe A minha moto se chama Xoxota 6 Te apresento É amor Fala pra eles aí Minha parceira, irmão Isso aqui tá lado a lado comigo Esse jeito não chega rápido, hein, mano Esse jeito não vai levantar voo no bagulho Esse jeito não vai chegar naquele jeito Sabor deus, moleque É busão Nossa senhora, que fumacera desse busão, mano Busão fumacento, tio Passa ali daquele jeito Meu Deus do céu, mano A moto tá muito insana E cê pensa num frio Só não tá mais frio que o coração das minas Vai tá frio, moleque Nossa, né, chega causando no meio dos carros, né, mano Os caras, tipo assim, pensam Porra, mano Que merda é essa, mano Quem é que esse maluco com essa moto Branca, escandalosa, hein Pelo amor de Deus, maluco Para de fazer barulho, eu faço o mesmo Todo mundo gosta Quem não gosta Deixa aquele argumentário Quem não gosta É viadinho É viadinho Todo mundo gosta O Brasil gosta O viaduto Tá, porra Tricô 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 o viaduto, moleque Nossa, olha ali É o jeito que tá o bagulho ali, moleque Ó No geral, eu fico em choque do bagulho Olha aí, as novinha dando risadinha Meu coração não aguenta, cachorro Você é louco? Vai lá Isso Nossa, olha aí Eu tô apaixonado De jeito, não tem De jeito, não namorda, não casa nunca Ó Ó o ponto aqui, tio O jeito que tá Geral surdo no bagulho Quem me viu, mentiu Quem ficou surdo é verdade Estrala ou não É, pavora tudo no bagulho, mano Mano, tava um frio, velho E eu falei Mano, eu tenho que sair gravar um vídeo, mano Pra esses loucos da cabeça Ó nós aqui Ó elas ali Opa Moleque do céu É muitos olhares É, eu se peguei, né Molecado entra em choque aí também, mano Tá o fake do Whindersson Nunes ali Ó ele, mano, igualzinho, velho O cara já pega uma câmera e fala um vídeo Tá ligado? Só ver aqui O bagulho estrala, moleque Olhou porque me quer Vai ficar querendo Isso é difícil Isso é difícil, moça É, vanzeira, sai É bem, mano Pra cá só tem trânsito, mano Eu vou voltar, rapaziada Eu vou voltar Vamos voltar Porque aqui pra baixo não tem nada O rolê hoje é de faculdade Quarta da faculdade As novinhas chora Chora Chora, tio Primeiro rolê de faculdade que eu fiz no canal Fomegou, mano Eu lembro até hoje Foi muito louco O canal com 10 mil inscritos O bagulho deu 130 mil visualização, mano Mano Eu falei É disso Que o Brasil gosta Caralho Geral é doida, mano Não tem quem não olha no bagulho Ficou tudo em choque Vamos cruzar aqui no bagulho Não é nada discreto Sai costurando Entra aqui Sai ali Acelera aqui Costura dali Dá um mural dali Dá um corte daqui Acelera discreto daqui Tá ligado? Todo mundo fica olhando Fala que porra é essa O cara tá olhando Falar aqui na câmera Ele não tá entendendo nada Ele tá falando Mano, que cara louco Sabe de nada, inocente Tá, você acha que eu não vou cortar pra vocês, mano? Vocês nem gostam Vocês nem gostam do corte, né? Zapou aí, caralho O que vamos, molecada? Hoje o vídeo se pá Vai ficar grande Vocês querem o vídeo grande Vocês vão assistir até o final, hein, mano Assiste até o final E dá like Dá like, mano Rebeta o like, velho Vou fazer passar de De sete mil likes Esse vídeo, mano Vai arrebentar o like E meta de sete mil likes, hein, rapaziada? Pra quem que a gente tá cortando o giro aqui? Nem eu sei, mano Ó, o busão O busão quer ir de lado pra O busão quer acelerar O busão acelerou pra mim, mano? Caralho, tio Até o busão entrou em choque É disso que o Brasil gosta Eu tô falando, mano Vocês não acreditam em mim Aqui, bagulho Tem movimento aqui também No bagulho Vocês querem o quê? Por onde que o Ney passa, mano? Por essa por aqui Que se foda Olha ali, moleque Olha, eu sabia que ia olhar Fih, para Você acha que Eu não sei Multiplica, senhoras universitárias Os caras não entendem nada Eu tô falando pra vocês Os caras falam Mano, que que esse maluco Entrou ali e saiu Tá ligado? O que que ele fez dessa merda? Ô, caralho É a marcha, porra É a marcha do caralho Olha o que vai, moleque Segura Você acha que as minas viram ou não? Caralho Vocês estão conseguindo me ouvir, mano? Ô, a moto tá perrando demais, mano Demais, 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 mano Parece que ela nunca fez tanto barulho Acho que é porque ela viu muita novinha Ih, tá porra Quebra-mola Vem aqui, caralho ABS Muito obrigado Ixi, esse aqui não deu tempo Quando você troca a marcha No tempo, igual eu faço, rapaziada Às vezes escapa pra neutra De primeira pra segunda Escapa pra neutra Mas faz parte Tá ligado? Faz parte Fazer o que? Foda-se Vem comigo Tem outra faculdade ali pra frente, mano Quem sai do vídeo É a mulher do padre Ai, meu olho Meu olho tá chorando Eu tô com a viseira aberta Nossa senhora, mano A moto, mano, tá falando muito Ela criou vida Jesus Você é louco, cachoeira Só por Deus Só por Deus, Pereira Vai parar no sinaleiro aqui não Que aqui os caras soltam Na marcada não Na bobeira não Porque o bagulho é louco Agora é o seguinte, rapaziada Não façam isso em casa Pra me sair aqui Aqui em cima Eu tenho que ir lá na frente E voltar Eu não vou fazer isso Eu vou cortar a caminha aqui Por baixo do viaduto Esse viaduto aqui tá interditado Os caras fez igual a bunda dele Ele tava trincando Tava caindo Agora vai cair tudo Agora vai cair tudo Que se foda Olha aí, tá acelerando, hein, mano Nossa senhora, mano Resumo do vídeo de hoje É o radar aqui na frente Radarzinho bem aqui Vamos ficar ligeiro Ali, olha o radar ali, moleque 60 km por hora Olha como que não é especialista Ela tá em 53 E a moto não vai mais E não vai menos Ela tá em 53 Ela tem vida Tô falando seca Ela tem vida Mano do céu Segura, rapaziada Segura É pavorar aquela outra faculdade ali também Dependendo do jeito que tiver, fi É, só lamento Isso não é tá modo louco da cabeça Vocês tá ligado Vocês entendem, mano Quem é inscrito do canal Se entende, tá ligado Você que não é inscrito Não esquece, mano Se inscreve, velho Se inscreve aí Pra dar aquela ajuda pra nós Se você não gostar Se você não gostar, você se inscreve, mano Uma semana Se você não gostar, você pode Eu duvido Você vai se arrepender Com que vamos, mano Chegando ali já Tem que descer aqui Descer aqui E virar lá Ficar de zoio aqui Que não dá pra ver nada Só vamos, mano O bagulho é top, mano Olha a mira Opa, obrigado, amor Mano, se a pessoa estivesse fazendo O Xochata 6play aqui hoje Eu ia ficar uma semana Marcando ponto As novinhas piram no bagulho Todo mundo olha Só um É, rouba-se Fez eu perder o olhar das novinhas Quase rachinha com o Camaro Oi Ai, caralho Deu risado, mano Camarão Só o cano Só o cano É o Camaro do vídeo, mano Do outro vídeo meu Sei lá, mano Sei que era prata, tá ligado Eu não vou passar nada E o Camaro roubando a cena Olha pra você ver O Camaro é firmeza Tá acelerando O cara é gente boa, mano Assim as novinhas não aguentam, hein Vai, irmãozão Olha ali, ó Olha o olhar dela, mano Olha o olhar dela Isso Obrigado, amor Tchau Nossa, fazia tempo que eu não dava um rolê desse, hein, mano É aqui, ó Aqui que é o fluxo que os arros também Você é louco, tio Mike, você faz muito barulho, mano Se fosse pra ficar quieto eu andava no modo silencioso, tá ligado Colocava no vibracal a moto Hoje tá fraco, tá fraco Maninho da XR ia acelerando ali Você é louco, cachorro Mano, as minas choram, tio As minas choram, ideia Ei, mano, eu e o mano do Camaro Mano, olha a vizinha acelerando pra mim Todo mundo quer acelerar com a chuchota seis anos, tio Todo mundo, é o Camaro É a mina do cara ali com ele de mão dada olhando pra mim dando risada Todo mundo dando risada Para de rir pra mim, porra, diz menina Tem namorada, mentira, não tenho Mas cês tem, caralho Tá ligado, é só pra casar, mano Ai, mano, ai, meu coração não aguenta Tchau, amor Ai, caralho Termina o vídeo aqui ou não Tá indo pros 20 minutos de vídeo já, mano Eu não vou parar o vídeo não, tio Já eu paro, tá ligado Nossa senhora, mano Eu não posso andar desse jeito, mano Sério, é problema, tio Tô muito empolgado, mano Nossa, cês Deus me livre É abordar desse jeito Que é documento O documento já era, mano Tá ligado O que vamos, moleque Parem no sinaleiro O cara do Camaro Tá vindo ali Vou chamar ele pra acelerar, tio Foda-se Foda-se Vou chamar o Camaro pra acelerar, molecada Vem comigo Ah, caminhão Sai daí, tio Sai daí, caminhão Vem, Camaro Não vai então, caralho Tô na cola, tio Quanto que tá cheio de radar que esse negócio, mano Falei pra você, mano Não termina o vídeo, Mike Continua o vídeo Isso vai dar merda, cuzão Deixa ele pro outro lado ali Ou ele não vai Aí sim Será que sai aqui? Hã? Muito trânsito, né? Eu vou até lá na frente E é nóis, rapaziada Quem é novo, não deixa de se inscrever, mano Se inscreve, mano Mano, por que essas moedas Tão tudo errando pra mim hoje, mano O que que eu tenho? Eu passei Eu passei aquele breaknight lá do Pokémon Go, tá ligado? Que atrai Pokémon Mas Pokémon tá tudo errando pra mim Vem, Pokémon Vou passar Pokémon Caralho, tô brincando Não passo Pokébola, não, tio Sou pra casar, moleque Tá gravando a câmera ainda? Tem que, né? Tem que tá, né? Tem que tá gravando Se não tá, mano Ih, aqui não vai dar Não vai dar pegueirão, mano Muito trânsito, tá ligado? Muito trânsito, muito trânsito, né? Não vai dar bom, não Não vai dar bom Filme, tio Quem ficou surdo é verdade As meninas que se apaixonou É verdade também E vamos que vamos Vou acelerar ali Camarulão, vou sozinho Vou terminar o vídeo por aqui, galera Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Tamo junto, até o final Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade As meninas que se apaixonou É verdade também Mano do céu O que que foi esse rolê, caralho? Ih, é nóis, mano Até o próximo vídeo Fui! Amo!